Fala aí galera, aqui quem fala a Rua. Galera, hoje em dia estamos aqui com Ori and the Blind Forest. Galera, já peço logo de início, vocês deixem o like, pronto, também elas gostam de Ori and the Blind Forest. Isso aqui é só o nome para Nerd House, forcinha. Galera, logo de início eu agradeço do fundo do meu coração pelo Nerd House, muito obrigado Nerd House pelos seus dois jogos que você me deu, muito obrigado mesmo, muito obrigado, mesmo, 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 mas então vamos lá. Eu joguei um pouquinho esse jogo só para aprender como é que joga, né? Vamos pegar o meu slot 1, dificuldade normal. E vamos ver no que vai dar. O início é triste. Sempre vamos nos lembrar da noite. Galera, eu vou traduzir aqui para vocês, tá? Quando perdi o Ori na grande tempestade. Vamos lá, vamos lá. Galera, tem esse grandão aqui, né? Agora eu tô controlando ele, tá? Esse, eu tô, eu tô controlando ele, é, pular, 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 canguru, canguru, a gente descende, enxer dentro, ó, um gatinho, é a gente, quando o Naru abraçou minha luz, Naru, esse corandão, tá? Ori é a gente, esse gatinho branquinho, esse bichinho branquinho, esse pequeninho, como uma criança dela mesma. Agora eu sou o bichinho pequeno. Yeee! Que bonito, galera! Oi, Naru! Agora, a gente subiu em cima dele e a gente levou a árvore. Ele comeu e a gente fez um X e eu tô controlando ele de novo, parece que quando a gente come, a gente coleta a fruta da árvore e a gente faz um X, mas aqui não tem mais, interessante. uma ponte. Quanto? Quanta fruta? Quanta fruta? A gente tá se ajudando, ó. Legal! Uma ponte. Eita, nós. Tão comendo. Tão comendo. Tão comendo, que foi aqui? Naquela noite decisiva. Quando eu deixei os céus em chamas Gritei para achinar hoje Tá com um susto Tá todo mundo morrendo Mas a esperança nunca veio Agora a gente é ele Não consegue mais pular Não me diga As frutas devem ter apodrecido Maravilha Não tem nada Tudo morto Com o passar do tempo A vida se tornou frágil e decadente Deve ser a única que deve estar mais ou menos boba Deu para a gente A floresta estava cedo Aqui foi a gente Não sou eu que estou controlando Minhas frutas Vamos conseguir Vamos conseguir Boa Esperança ainda O que a gente está lembrando Dele 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 Toma 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 Ele morreu Ele morreu Ele morreu Como Não Que triste Bem que eu tinha falado Que era triste Mas meu Deus Ainda não está uma tristeza Isso O arco Novamente Tem razão para ficar Eu estou controlando Eu estou controlando Ele está Agora Estou controlando Minha luz Está muito fraco Galera Nem pular A gente consegue Tão fraco E tão frágil A gente tem que apertar Aqui Fazer força Quantos gritos Foram recebidos Por silêncio Chega Galera Sozinhos E a esperança Se perdeu XI A força Da criança Não foi Bastante Morremos E o último Espírito foi dado É A gente morreu Uma flor Branca Nasceu Eita Nois Quanta Pera Será que Tudo isso De planta Branca Foi algum Interpassado Nossos Que morreram XI Quando a gente Morre Surgiu Uma Será que Cada Uma Foi Algum Ori Entre aspas Que morreu Nossos Ancestrais Deve ser Né Minha luz Reviveu Ori Uma Nova Era Nasceu Que vida A gente Pode Pular A gente Pode Cantar A gente Pode Pular O que Que isso Você Encontrou Um Receptáculo Pequeno De luz Espiritual A luz Espiritual Foi adicionada A sua Bola Encontre Mais Receptáculos De luz Espiritual Para Canhar Pontos De habilidade Ok Ah E a gente Pula Pular Pular Iuu XI Um monte De espina Que isso Eu vou Contaminada Galera Que esse Repodo Tem Ah Recupera Nosso Life Encontrou Um fragmento De vida Colete Para Restaurar Sua Vitalidade Ui Você Encontrou Uma célula De energia Agora Você Pode Coletar E Usar Mais Energia Lembre Que Você Pode Usar Energia Para Criar Um El Da Uma E Salvar O Jogo Interessante Eite Amor Já decido Não ser Homem Quanto Amor Luz Espiritual Você Ganhou Um De habilidade No Coração Na Floresta Orio Achou Estava Perdido Que 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 É Isso Isso Meu Deus Minha Força Está Voltando Só Sem A Luz Dos Olhos Da Árvore Do Espírito Deve Ser Que Ela Grandona Brilha Eu Me Perdi Nestivado E Quando Ela Afrouxou O Pulso Posso Guiar Você Em Sua Jornada Se Deixar Não Se Mexa Conseguiu Ver Isso Devem Ter Se Deve Ter Até Aqui X X A Gente Bate Nela Matamos Boa Como Se Esquil Ui Morreu As Luzes Dez Voltaram Para Mim A Árvore De Espírito Disse As Tivadas Vamos Encontrá-lo Na Clareira Depois Das Cameras Tem Um Camino Logo Ali Um Mapa Legal Bosse Profundo Ok Quer dar uma Não Tem uma Árvore De Habilidades Ok Chama Rápido Mata Beleza Ali 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 Luz Aí I Energy C C Deuxo o fragmento de energia, o fragmento de energia resta um poder para a célula de energia de origem espinho, a gente destrói espinho também né, vai ser nova boa sobe ai opa ai 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 não tem mais ai 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 não tem como agarrar isso interessante ai não tem como a gente passar ui lembrando que o jogo desse gráfico ta magnífico ai o outro ai não ta morto que pena ia pular nela de novo ai ai pronto abriu alakazana Boste profundo Túnel da raiz negra Boste profundo Boste profundo Beleza, gente A gente põe ali, então Morreu Encontrou uma célula de vida Agora se tem uma espiritualidade Encontre células de vida pra muita sua chance De sobreviver A gente não pode passar por aqui Nem se de reto Moreu Morreu Pronto Pronto Um monte de pedaço pra cima Quanto? Olha, a gente está destruindo tudo Morreu 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 Tem alguma coisa pra lá também Eu sinto que tem alguma coisa A gente deve estar deixando para trás E a gente não percebeu Tem que comer mais fundo Não respeitava Tinha algo que a gente está deixando para trás E aqui Ori Ori está uma pedra do mapa Uma das marcas necessárias Usadas para mapear a floresta de Nibel Conforme ela crescia Tem uma peça faltando Se encontrarmos o fragmento da pedra do mapa Poderíamos restaurá-lo Isso é o fragmento do mapa? Não Não temos Fragmento do mapa Mas ainda deve ter alguma coisa faltando Pronto Um monte de alma Precisamos de outra Para abri-la Onde mais pode ter outra dessa? Bom galera Então o D.O.I. fica por aqui Espero que tenham gostado Deixa o seu like favorito Conte com seus familiares Ai meus colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar do nosso canal A gente vai gostar do nosso vídeo Galera Se você ainda não inscreveu o nosso canal Se inscreva Agora para não esquecer Agora que você está inscrito Não vai receber Não vai receber um novo vídeo Basta se editar E se instalar No botão inscrito Na página Principal do canal Assim você receberá o vídeo Quando saem Hoje vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau